Pra você ver, eu nem sou um cara super ligado em carro e coisas do tipo, mas o evento de ontem é algo que eu tenho que comentar. E aí, pessoal, beleza? Eu tenho a impressão de que a mídia brasileira não fala muito sobre o Elon Musk e as empresas dele. E por causa do evento que rolou ontem, eu acho que faria sentido um vídeo aqui sobre o inventor. Pra quem não sabe, o Elon Musk é um sul-africano que mudou-se pro Canadá quando ele era adolescente, depois mudou-se pros Estados Unidos, porque o plano dele era morar em um local que valorizasse mais o empreendedorismo, as invenções, a tecnologia, esse tipo de coisa. Ele era um moleque já, quando ele era bem novo, ele era mega inteligente, ele programava, esse tipo de coisa, ele tinha essa aspiração por mudar o mundo, só que ele achava que na África do Sul ele não teria as mesmas oportunidades, a família dele tinha vínculos com o Canadá, o avô dele era canadense, algo do tipo, e migrou pro Canadá e depois migrou pros Estados Unidos. Ele se formou como físico, mas ele nunca teve muito interesse em trabalhar como físico, trabalhar na academia, com esse tipo de coisa. O negócio dele mesmo era realmente ser empreendedor. A primeira coisa que realmente deu dinheiro a ele foram dois serviços online que ele fundou com os primos dele. Um era o Zip2, que era uma mistura de Yelp com Google Maps, novamente isso nos anos 90, então nenhum desses conceitos existia. Ele teve que sair de porta em porta falando com os comércios lá, os donos de comércios tentando fechar contratos pra eles serem incluídos nesse tipo de serviço. Vendeu por vários milhões de dólares. Ele começou um segundo chamado X.com, que seria basicamente um banco online, um banco virtual. Isso numa época que coisas como PayPal não existiam. Ele mesmo esteve envolvido com a criação do PayPal, quando o PayPal foi vendido pra o eBay, ele ficou mais milionário ainda. E aí muitas pessoas, quando ele ganha essa grana toda com negócios de internet, elas ou se aposentam, né? Ou então usam esse dinheiro pra ficar gerando mais dinheiro investindo aqui ou ali. Não era o caso do Elon Musk. Ele sempre teve planos, aspirações, talvez meio malucas, pelo menos as pessoas próximas dele acreditavam, de mudar o mundo. E então ele tinha a missão de dar um jeito com o problema da poluição no planeta e, mais louco ainda, levar o ser humano pra Marte. Porque ele sempre acreditou que a raça humana ficar confinada ao planeta Terra é uma parada meio perigosa, né? Porque um desastre acontece aqui e aí acabou a raça humana. Aí ele pegou essa grana, né? Esses milhões de dólares que ele fez na internet e começou a investir em empresas aeroespaciais, de propulsão a jato, esse tipo de coisa. Acabou fundando a sua própria, chamada SpaceX ou SpaceX, eu acho que provavelmente é assim que muitas pessoas pronunciam no Brasil, não sei. E é uma empresa particular espacial, que é uma parada meio louca se você parar pra pensar. E todo mundo falava pro cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, você é maluco, você vai desperdiçar a sua grana inteira. Um amigo dele, feio, forçou ele a assistir uma videomontagem de vários foguetes explodindo. E ele falou, olha, esses foguetes eram do governo americano, uma entidade com muito mais dinheiro, muito mais know-how, que manja muito mais dessas coisas. E mesmo eles desperdiçaram milhões de dólares em projetos que fracassaram. Imagina você, um cara, um maluco rico de internet. E contra todas essas críticas, o cara continuou trabalhando na parada. O cara é extremamente inteligente, eu acho que nem precisa dizer isso. Ele obteve sucesso porque a empresa dele agora consegue levar objetos ao espaço. É a única empresa particular que consegue entregar basicamente encomendas na Estação Espacial Internacional. E aí com isso, o governo americano economiza muito dinheiro e não precisa usar serviços oferecidos pela Rússia, por exemplo. Não tem que ficar dependendo da Rússia pra levar mantimentos pra Estação Espacial. E agora a SpaceX tá bolando uma cápsula espacial pra poder fazer voos tripulados. É meio que uma loucura um cara conseguir montar uma empresa como essa. Não satisfeito, ele resolveu revolucionar também a indústria automobilística, né, com uma empresa chamada Tesla. E esse é o assunto do vídeo mesmo. A Tesla existe mais ou menos do meio dos anos 2000. E o primeiro projeto deles foi o Roadster, que era basicamente um Lotus Elise com um motor elétrico. Era mais ou menos isso. Não foi um grande sucesso porque era um carro de luxo. Mais ou menos 2.500 unidades foram vendidas apenas. Era pra gente bem rica. Mas mostrou ao público que a imagem do carro elétrico não é aquela coisa sem performance. É aquela coisa meio chata, com design feio. O carro elétrico pode ser atraente, pode ter uma boa performance. Isso mudou a visão do público sobre o que um carro elétrico poderia fazer. Posterior a isso, ele lançou o Model S ou modelo S, que é um sedã de luxo, mais ou menos na faixa de 80 a 100 mil dólares, que é um carro de luxo aqui. Não é um carro dos milionários, entende? Mas é um carro, não um carro pra pessoal popular, digamos assim. E foi um carro excelente. Eu tive a oportunidade de fazer um test drive desse carro. E esse carro é louco, mano. Eu te digo que daqui a uns, sei lá, 20 anos, eu consigo visualizar que todos os carros vão ser daquela forma. Pra você ter uma noção, o carro vai de 0 a 100 km por hora, se não me engano, em 3 segundos, mano. Um carro elétrico. Tem vídeos no YouTube em que eles botam, tipo, super carros malucões lá da Ferrari, da McLaren, Lamborghini e o caralho, pra tentar, pra disparar junto, tipo uma drag race, saca? E o Tesla, esse Model S, vence de todos, porque ele tem um torque automático, é imediato, como todo carro elétrico tem. Então, é uma velocidade absurda. Quando eu fui fazer o test drive, o cara me levou numa rodovia e ele falou, pisa fundo aí. E, cara, é inacreditável como você é jogado pra trás. A sensação mais próxima daquilo, quando você tá naquela primeira descida no carro da montanha-russa e você realmente sente aquela força te jogando pra trás, é isso mesmo, cara. É desse jeito de pisar fundo nesse carro, é basicamente isso. É você tá caindo de uma montanha-russa que não para, você continua caindo. É quase assustador. Não é apenas isso, mas o carro tem um display, tipo um iPad gigante no console central. E aí você pode controlar várias coisas do carro através desse console, que é uma parada muito mais futurística. O carro não tem um motor tradicional, não tem uma transmissão. Então, isso tira duas coisas. O primeiro é que tem muito mais espaço dentro do carro, porque os motores de um Tesla são bem pequenos, né, comparado com um motor convencional de combustão interna. E não é apenas isso, mas isso remove as partes móveis, que são basicamente o maior problema de máquinas muito complexas. As partes móveis quebram com mais facilidade, precisam de manutenção, precisam ser trocadas. O motor do Tesla não quebra da mesma forma que um motor de combustão interna quebra. Ele é muito mais confiável. Então, isso é muito interessante. Acho que a tecnologia mais impressionante do carro é uma parada que, ao mesmo tempo que vai te deixar maravilhado, vai te deixar aterrorizado. O carro tem piloto automático, brother. Você pega, tem uma alavanquinha lá que você mexe nela e aí você engata o piloto automático. O carro tem sensores e radares ao redor dele. É uma parada bem, né, o carro do Batman, tá ligado? Ultra tecnologia. Que os sensores leem a proximidade dos outros carros, leem a faixa no asfalto, leem as placas de limite de velocidade. E aí o carro se dirige sozinho, meu irmão. Você tá sentado aqui na frente do carro, no banco do motorista, e você vê o volante virando sozinho, o que ele vai fazer nas curvas direitinho. Você quer trocar de faixa, você só clica no... clica. Você mexe lá na alavanquinha do pisca-alerta, né, de dar sinal pra mudar de faixa. E aí o carro lê a situação ao redor, vê se tem carro próximo, faz o cálculo da velocidade do carro que tá vindo, do espaço do carro na frente. E ele vai e faz a mudança de faixa. O carro se estaciona sozinho. Se bem que se estacionar sozinho, tem outros carros de outras marcas que fazem também. Enfim, ontem, né, todas essas funções absurdas renderam ao carro excelentíssimas resenhas. Todas as mídias especializadas falaram que o carro é inacreditável. É quase miraculoso que um cara que surgiu do nada, praticamente, que montou uma empresa de carro ali do nada... A última vez que uma empresa americana de carro deu certo foi a Chrysler, que foi fundada, acho que em 1920, na década de 20, se não me falha a memória. Então, é muito do nada, uma empresa nova de carro surgir assim e produzir ali um carro tão incrível. É foda que é um pouco caro pra maioria das pessoas, mas é um conceito foda pra caralho. E aí o Musk sempre falou que a ideia era, primeiro, fazer um carro super de luxo pra juntar uma grana, que era o Roadster. Depois fazer um carro não tão luxuoso, mas ainda de um nível bacana pra continuar juntando uma grana e aumentando a impressão das pessoas sobre os carros elétricos. Muitas pessoas que nunca tinham nem pensado, considerado o carro elétrico como alternativa. O Tesla mudou completamente a impressão que as pessoas tinham disso. Eu mesmo, um ano atrás, eu não me importava nada com isso e agora eu quero trocar meu carro pra esse modelo 3 que saiu aí. E é o assunto, finalmente a gente chegou no ponto que eu queria falar aqui. Esse modelo 3, o Model 3, ele tem sido prometido há muito tempo, porque a visão do Musk, ele falou várias vezes, era ter um carro popular. Ele não quer apenas que os ricos possam dirigir carros. Ele quer que todo mundo possa dirigir carros, porque a nossa dependência de petróleo é uma desgraça. Tem a questão dos gases, dos efeitos estufa, tem a questão da mudança climática, tem a questão de que a nossa dependência de países árabes nos coloca o mundo ocidental em posições complicadas, de ter que manter interesses lá e aí gera guerra por causa disso. É uma desgraça. Qualquer instabilidade lá, fode a gente, aqui a gente é completamente independente, é uma bosta. Então, ele sempre falou que a intenção dele não é simplesmente fazer um carro, um brinquedinho de luxo pra ricos. Ele quer realmente mudar a forma como carros são. E uma prova disso, isso é outra coisa que mostra, fala muito de como o cara é idealista. As patentes do Tesla, novamente, o carro que recebeu as melhores resenhas de carros, a Consumer Reports, que é uma revista muito prestigiosa de fazer testes de produtos, disse que o Tesla, o modelo S, que é o modelo anterior, foi o que eu dirigi, é literalmente o melhor carro já feito. Tem o maior índice de segurança, porque o carro é mais espaçoso, então ele tem crumple zones, eu não sei o nome em português, mas é quando você bate um carro, o carro é feito pra ele colapsar com o impacto, pra absorver aquela porrada. Então, como o Tesla tem mais espaço aberto, não tem motor, não tem tanque de gasolina, não tem todas essas coisas, ele pode comprimir mais numa porrada. A bateria que fica no assoalho do carro é bem pesada, então isso faz com que o carro dê uma... Tá ligado? Ele fica agarrado no chão, ele tem um centro de gravidade muito baixo, ele é bem difícil do carro capotar, por exemplo. Então, é basicamente um carro perfeito, mano, é basicamente um carro perfeito. Aí o cara agora lançou um modelo que basicamente traz essas funções, essas features, essas características do modelo S para o público maior. Esse é o modelo 3. Agora, isso que é impressionante do modelo 3, você pensa, né, uma empresa relativamente nova, né, surgiu no meio dos anos 2000, teve o Roadster, que é um produto de luxo, de nicho, vendeu apenas 2.500 unidades, era bem caro, só pra rico, né. Você pode até desconsiderar isso como um produto que tá a nosso alcance, porque não tava. Aí você tem o modelo S, que também é bem caro, o modelo X, que foi tipo um SUV, meio que eu não sei se fala SUV no Brasil, se tem uma palavra específica. Vocês sabem o que é, né. E aí agora ele tá lançando esse novo modelo, né. Ou seja, é uma empresa que é muito recente, lançou muitos poucos produtos, produtos que a maioria das pessoas tá completamente fora do orçamento da maioria das pessoas, então a maioria das pessoas sequer pôde experimentar em primeira mão produtos da empresa. Agora, olha aí, tudo isso narra uma situação em que não parece que as pessoas estariam muito interessadas no produto dessa empresa. Não é mesmo? Mas olha você, as lojas Tesla ao redor do mundo abriram ontem pra aceitar a pré-venda, a pré-compra, pre-order do carro, né. Um carro que o preço não foi anunciado ainda, ninguém viu como é o carro, ninguém sabe qual é sequer a aparência do carro, as funções do carro não foram anunciadas, você não sabe nada do carro além do nome e de que ele vai ser anunciado hoje, no caso, ontem, né. As lojas da Tesla ao redor do mundo pareciam Apple Store no dia de lançamento de iPhone. Tinha gente dormindo na fila, tinha fila virando o quarteirão, tinha gente acampado ali, tinha gente guardando lugar pra outros amigos. Meu irmão, no final das contas, 115 mil pessoas fizeram o pre-order do carro. Agora vejam isso antes de ver o carro e, olha só, não é só chegar lá e botar seu nome, você tem que dar mil dólares, mano, mil dólares americanos pra fazer a reserva pra entrar na fila pra comprar o carro quando ele sair daqui a quase dois anos, brother. Quase dois anos. É por isso que eu quis fazer o vídeo de hoje. Esse foi, todo o evento eu acompanhei ontem, eu sou fã do Elon Musk, acho que dá pra perceber pela forma que eu falo do cara. Eu li a biografia dele recentemente, li uma série de artigos do Wait But Why, um blog sensacional, talvez o melhor blog na internet atualmente. Vou colocar o link aqui embaixo, infelizmente é em inglês. O cara fez um apanhado, uma resenha, um artigo inteiro, praticamente do tamanho de um pequeno livro, sobre a SpaceX, a empresa de exploração espacial, sobre a Tesla e sobre o próprio Elon Musk, né. Então, isso pra mim é tremendo, é absurdo, é difícil até de colocar em palavras. Brother, o cara levantou 115 milhões de dólares só pra colocar as pessoas na fila de espera de compra do carro dele, mano. Isso é de explodir a cabeça, mano. É difícil até, como eu falei, é inacreditável. O iPhone, que a gente tem como meio que uma medida de um aparelho tecnológico de extremo apelo pessoal, é uma parada que já tem um certo histórico, porque um iPhone, assim, eles... O iPhone e a Tesla surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas o iPhone já sofreu várias revisões, vários produtos diferentes ao longo desses anos, e muito mais acessível, muito mais pessoas têm iPhone do que tiveram um Tesla, por exemplo. Muitas pessoas sequer viram um Tesla, um carro da Tesla, assim, em primeira mão. Enquanto o iPhone é uma parada que tá na mão de todo mundo, eu sei que no Brasil não é tão assim, mas aqui fora, na América do Norte, todo mundo tem iPhone. É uma parada bem popular, todo mundo conhece, todo mundo usa, todo mundo sabe o que é bom do iPhone, o que é ruim do iPhone. É uma parada que tá na... é... todo mundo sabe o que é. Enquanto os carros da Tesla têm muito... têm um nível muito, muito inferior disso. É um carro caro. Muitas pessoas nunca dirigiram um Tesla. Não é um carro que você vê sempre na rua. É um incógnita, é meio que um incógnita. E digo mais, a Tesla, a empresa, não gasta um centavo sequer em publicidade, mano. Então você bota isso tudo na equação. Uma empresa que não gasta um centavo com publicidade, não tem propaganda, não tem nada, né? Não tem nada de propaganda. Uma empresa que é nova, que produziu relativamente poucos produtos, que não são produtos super populares, que muitas pessoas nunca experimentaram, nunca viram. E aí 115 mil pessoas fazem fila pra comprar o carro daqui a dois anos, colocando mil dólares de tipo de... como se fosse uma entrada. no carro. É inacreditável, mano. É realmente inacreditável. Eu mal posso esperar quando esse carro sair. Eu vou fazer um test drive desse carro assim, que for disponível. Eu me arrependo muitíssimo de não ter gravado um test drive quando eu fui fazer lá, dirigir o modelo S. E é curioso porque o cara que fez a res... Eu tenho até o cartão dele aqui ainda. Ainda tenho aqui o cartão do cara que fez o test drive comigo. É curioso porque eu não levei a câmera, né? Porque pra fazer vlog em uma situação que tem pessoas terceiros por perto, eu me sinto meio constrangido porque eu não quero pedir pra pessoa pra filmar ela. Também não quero filmar escondido e tal. É meio constrangedor pra mim. Eu não gosto de colocar as pessoas nessa situação. Então eu levei a câmera. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, o cara... Acho que googleou o meu nome. Não sei o que ele fez. Mas ele já conhecia o meu canal. Eu tenho um canal em green, como eu já comentei aqui. E aí ele ficou todo animado, pensando que eu ia fazer um vídeo lá. Porque a Tesla, como assim, a cultura da empresa, eles apreciam muito pessoas falando sobre os produtos, fazendo vídeos, vlogs, desenhas, esse tipo de coisa. Porque é a única propaganda que eles têm. São pessoas falando... Então, mano, pessoas fazendo fila ao redor do quarteirão pra comprar um... Nem pra comprar um carro. Pra pagar mil dólares pra ser colocado na fila de espera pra comprar um carro que eles não viram ainda. Eu acho... Eu posso estar errado aqui porque eu não sou um cara que manja de carro. Mas eu digo aqui que nesse aspecto, o apelo popular, o interesse que esse carro girou, é algo inédito na indústria automobilística. Que vocês que manjam mais de carro do que eu, que isso não é difícil, me corrijam se eu estiver errado. Mas tantas pessoas quererem tanto comprar um carro de uma empresa nova que produziu... Que os outros produtos anteriores, muito provavelmente, essas pessoas nunca experimentaram. Porque são carros de luxo. E pagando mil dólares pro privilégio de esperar dois anos pra então receber o... Porra, mano. É foda. O cara é foda, mano. O cara não é bilionário à toa. Vamos falar assim. Enfim, essa é a minha opinião. Acho que, como você pode ver, eu sou extremamente a fanboy do cara, das empresas dele. Porque eu sou nerd. E o cara que tem uma empresa automobilística, empresa de exploração espacial. Não é à toa que o Jon Favreau, o diretor do primeiro filme do Iron Man e do segundo também, ele mandou o Robert Downey Jr. pra se encontrar com o Elon Musk e pra meio que absorver um pouco daquele jeito dele. De acordo com a biografia do Elon Musk, isso foi um pouco exagerado. E o Musk adorou ter essa referência, essa propaganda em relação a ele. Mas existiu isso. Existiu. O Favreau falou, porra, manda o cara pra lá pra ele ver a empresa do cara, pra ver a fábrica de foguetes e tal, pra absorver um pouco daquela cultura, pra fazer um Iron Man mais bacana na tela do cinema. E... Porque é isso mesmo, mano. O cara é o mais próximo que a gente tem de um Tony Stark, de verdade. Isso é muito foda, mano. Puta que pariu. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu queria. Os links, como eu falei aqui, na descrição do artigo do 8.1. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, deixa o joinha, isso ajuda pra caralho. Tem vídeo aqui todo dia. E até a próxima. Eu já tô vendo aqui como é que eu faço pra vender o meu carro pra comprar esse modelo 3 aí. E aí E aí E aí